Bem, hoje estamos diante aqui de um caso extremamente interessante numa paciente de sexo feminino, 22 anos de idade, em que ela já foi realizada um procedimento cirúrgico por via endoscópica, uma hernia antiga que ela tinha e mais ou menos em torno de um ano, um ano e pouco de evolução, apresentou novamente sintomatologia para essa região e através de exames complementares de novas ressonâncias, mielo-ressonância, verificamos a presença de um cisto, exatamente aqui, um cisto da região dos processos articulares da coluna vertebral e aqui por trás nós temos a descida da raiz de S1, isso aqui é uma visão em perfil e aqui uma vista no sentido axial, manda o cursor aí para a gente mostrar aqui, estão vendo essa linha amarela, é exatamente aonde é que nós estamos realizando o nosso corte, em perfil e em axial, nós temos aqui a compressão exatamente da raiz emergente da vértebra de L5, coincidindo com o local da sintomatologia da paciente. Muito importante nesses procedimentos por via endoscópica é o exame físico junto com exames complementares para definirmos qual a estratégia cirúrgica que nós vamos realizar, assim como a via de acesso. Conforme já mencionamos anteriormente, tem duas vias de acesso, a via de acesso interlaminar e a via foraminal. Depois de estudarmos o caso, chegamos à conclusão que a melhor opção é a via interlaminar, em que nós vamos retirar a lâmina, parte da lâmina, com o objetivo de chegarmos ao cisto, que muitas das vezes se confunde com a dura máter e a raiz espinhal, vamos dissecar esse cisto para a sua retirada, como nós vamos ver nos vídeos que se seguem. Em função de já ter tido uma intervenção anterior, como nós já colocamos, a paciente que já foi operada a diarne fiscal, e agora nós estamos em retirar o cisto sinovial da apófise articular. Ao fundo, nós temos as estruturas neurais que estão começando a aparecer, e na parte de baixo aqui da tela, há mais ou menos em torno de cinco horas, esqueço aqui embaixo, a estrutura neural, processo articular sendo retirado, nós temos que retirar toda essa estrutura óssea para visualizarmos a estrutura nervosa que é a raiz emergente. O cisto sinovial está por debaixo dessa raiz daí, e está levando a essa compressão. Aqui nós temos, ao meio dia, nós temos a raiz espinhal, aberta para aquele cinto, está passando com o bisel nele, e aqui é o fundo, na parte da frente da raiz espinhal, nós temos a presença de um cisto, já um pouco até calcificado, aderido à raiz espinhal, uma cirurgia difícil, porque nós temos que identificar todas as estruturas anatônicas, e se tratando de uma patologia extremamente incomum, que é um cisto sinovial, do processo articular, comprimindo, encostando, se aderindo à raiz espinhal. Com todo o cuidado, a gente vai liberando a raiz emergente, para liberar a estrutura que está comprimindo essa raiz. Aqui a raiz espinhal completamente liberada, estou vendo aqui, ao fundo da tela, e aqui embaixo, onde é que o cisto sinovial, se aderiria a toda a superfície anterior da raiz espinhal. É uma raiz sofrida, bastante avermelhada, tinha estrutura, os varizes em volta, uma estrutura venosa bastante importante. Tivemos que retirar toda a estrutura venosa em volta do cisto, e aqui nós temos a cavidade completamente livre, e ao teto, nós temos a raiz inteira, completamente liberada, está vendo? Aqui já é a fibrose, do primeiro procedimento cirúrgico. É uma cirurgia bastante trabalhosa, tem que ter muito cuidado, pelas aderências que existem, entre o cisto sinovial, o disco interventedral, e o procedimento anterior. Com isso, a gente encerra o procedimento, vamos estruturar, e agora a recuperação funcional. Então aqui nós temos a radiografia do ponto exato, onde é que a gente está, nos ouvindo, aqui, ao vivo, na imagem da raiz espinhal. Está vendo?